Residencial América, sucesso de vendas na região do ABC. Aliás, eles desafiam você a pesquisar e procurar apartamento na região do ABC com essa metragem e com essa distribuição de planta por esse preço. Fica na rua Campos do Jordão, 480, na Vila Baeta, São Bernardo do Campo. Olha, você tá aí, presta a se casar, tá procurando apartamento na região? Você tem que dar uma olhadinha, olha. Você tá pertinho aí de condução, lazer, tá vizinho do shopping metrópole, do Paço Municipal de São Bernardo, tem o Carrefour aí perto, tem o Estado do Baitão, tá tudo perto de você. E apartamentos de três dormitórios, com sala em L pra dois ambientes, cozinha americana, área de serviço, terraço onde você pode colocar a sua mesa, ler o jornal à vontade, uma vaga na garagem e você tem que vir e ver de pertinho o apartamento decorado que tá um charme, você vai adorar. E tem, olha, lazer no projeto também. Salão pra festas, pra jogos, praça de convivência, salão pra reuniões e o preço, a partir daí vai o desafio pra você. Três dormitórios, em São Bernardo, pertinho do Paço Municipal de São Bernardo, por R$ 63.600. O primeiro prédio tá sendo entregue agora. Ainda tem algumas unidades, se você correr, você pode pegar o seu, ou então você vai se programar com eles, tá? Mensais durante a construção de R$ 450 e o plano de pagamento é personalizado. Então, o que isso quer dizer pra você? É você que vai definir o prazo e quando quer receber o apartamento, a forma de pagamento mais adequada pro seu bolso. Então, o que acontece? De cada 10 visitas, 9 pessoas compram o Residencial América. Telefone de plantão no 4337-7001. 4337-7001, Residencial América. Esperando que você, vem!